A ponta dando amplitude, dando opção e uma hora pode dar certo, né? Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. Chegou bem, recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Ele viu uma boa opção na frente. Cruzou a... Tentou de cabeça! Agora, gol! Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento. Subiu com o estilo cabecear com convicção para marcar um belo gol. Aos 20 minutos do primeiro tempo, pelo jogador. Camisa 36. E aí Aos 20 minutos do primeiro.